Ximena Osório traz as informações do Núcleo de Jornalismo. Ximena, boa tarde. Olá, Pus, boa tarde para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. A espera pela duplicação da principal via de acesso ao Complexo Ribeirão Verde está chegando ao fim. A licitação para escolher a empreiteira responsável pela obra deve sair ainda hoje no Diário Oficial do Município. A previsão é de que a construção comece em abril. A duplicação da Avenida Antônia Mugnat Marinsek via de entrada e saída do Complexo Ribeirão Verde na Zona Leste é aguardada pelo menos 10 anos pelos moradores e é fácil entender o porquê. O local sofre com o tráfego intenso de veículos e não oferece a mínima estrutura de segurança viária. De carona com o Seu Francisco, percorremos cerca de 2 quilômetros de estrada e nos deparamos com vários problemas. Das 7 até as 10 para as 8, 15 para as 8, é complicado você sair daqui do bairro. Somente no dia que chove, no dia que chove, parece que todo mundo desiste de pegar o ônibus, pega os seus carros, tiram da garagem. É 20 minutos para você conseguir, de 20 a 30 minutos para você conseguir, do posto ao outro posto de gasolina. O local não tem acostamento, calçada para os pedestres e as condições do asfalto são precárias. Eram 9 e meia da manhã, fora do horário de pico. E no trecho, uma obra de implantação de uma rede adutora já deixava o trânsito parado. Mas no período da tarde, eles abusam um pouco, vão até bem mais tarde. Aí se queira uma coisa de louco. Quando eles estão trabalhando aí, é de 30 a 40 minutos para você conseguir sair desse posto. As melhorias na mobilidade foram anunciadas em março de 2014. E a previsão da prefeitura, naquela época, era de que a duplicação fosse iniciada em seguida. O que não ocorreu por problemas com o Tribunal de Contas, que por duas vezes barrou a licitação. A boa notícia é que a espera de seu Francisco e tantos outros moradores deve chegar ao fim. O edital, para eleger a empreiteira responsável pela obra, foi divulgado. Esse projeto compreende toda a reurbanização dessa via. Com duas pistas, canteiro central, ciclovia, pontos de paradas de ônibus, calçadas, rampas de acessibilidade para pessoas com necessidade especial e, por fim, na rua anexa, que é a rua de entrada, né? Que é a rua Emílio Rosseto, terá um terminal, um terminal completo. Cerca de 70 mil moradores serão beneficiados com a duplicação da via, que a princípio terá início na rodovia Anhanguera e seguirá até as remediações da rua Emílio Rosseto. As obras devem começar já no mês que vem, mas o prazo de conclusão é de dois anos ao custo de 36 milhões de reais. Nós temos 20 milhões para este ano, 150 milhões para o ano que vem, mas 100 milhões para 2018. Isso, então, assegura que toda essa obra de mobilidade tem recursos para ser executada. O recurso liberado pelo Programa de Aceleração do Crescimento será destinado ainda para a implantação de 56 quilômetros de vias com corredores de ônibus, construções de viadutos, pontes e túneis. Faz parte do plano de mobilidade, que para esse advogado especialista em trânsito chegou bem atrasado. A necessidade é urgente, três anos não. Antes de liberar a construção de todas as habitações naquela região, já deveria ter estruturado uma via de acesso que permitisse a locomoção dessas pessoas, o que não foi feito. Então existe uma falha da liberação, da execução, da construção dessas casas sem a via de acesso adequada. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Um caminhão dos Correios tombou hoje de madrugada no quilômetro 312 da rodovia Ayanguera. Segundo a polícia rodoviária, chovia no momento do acidente. O corpo de bombeiros socorreu o caminhoneiro de 28 anos em estado grave. A carga foi transferida para outro caminhão. Pussi? Obrigado, Ximene.